Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, isso aí, e você, tá pronto pro carnaval? Bom pessoal, espero que você aproveite bem o carnaval, né, alalaô, alalaô, é, eu não vou aproveitar porque eu tô trabalhando, vou trabalhar nos dias do carnaval, tudo bem, também não gosto muito de bloco, acho legal, acho que tem que ter vários aí, mas eu não tenho aquela paciência pra ficar naquele calorão, queimando de gente suada, o cara tentando te assaltar, eu tô velho, tô velho. Bom pessoal, sabe aquele dia que você acorda se sentindo um idiota? Não se sinta, lembre-se que teve gente que na época da pandemia aí, acreditou num certo presidente, que felizmente nós já tiramos nas urnas, né, desse país, o cara pregava, sabe, ele era totalmente contra a vacinação, ele mandava os seus seguidores tomarem cloroquina, ivermectina, né, ivermectina, remédio pra lombriga, né, e muitos trouxas no Brasil resolveram não se vacinar porque o presidente achava que não tinha que se vacinar, o bom era vender ivermectina e cloroquina, e muita gente não se vacinou e muita gente morreu e por um presidente que não queria comprar vacina e que achava que não tinha que se vacinar, ele era contra a vacina. Agora, descobriu-se que no dia 19 de julho de 2021, o senhor Bossaunaro, ele se vacinou sim, com a dose única da Janssen. Então, pra ele, para a família dele, vacina, pra você, cloroquina. Como é que você se sente agora? Você que foi no papo daquele animal, daquele genocida, daquele corrupto, você foi no papo dele e não se vacinou, e você que não se vacinou e ainda viu um parente morrer por influência sua, que a gente acaba influenciando os outros, né? Ah, não, não tem que vacinar, não, isso é besteira, isso aí não sei o que, não é? Pois é, cara, se eu tô aqui hoje é porque minha mãe e meu pai me levaram pra vacinar. Eu lembro, eu criança, tomando o Zé Gotinha, que nem chamava Zé Gotinha na época, né? Tomando a Sabin, né? Pingando na língua. Na minha época, eu ia pingar lá na sua língua a Sabin e eu tinha que ficar uma hora sem comer nada. Eu lembro da minha mãe me falando, não, ó, a hora que passar eu vou te dar uma maçã, vou te dar um chocolate, mas tem que ficar sem comer agora, tá? Ah, era assim, uma hora sem comer. Hoje eu agradeço muito a minha mãe, tá lá no hospital, minha mãe tá dodói, ela vai melhorar, sim, espero, eu tenho certeza que vai, né? Mas se eu tô aqui hoje é graças aos meus pais, né? E que me vacinaram. Eu tive amigo que teve paralisia infantil, não é? Na época que talvez não tenha se vacinado, talvez não, porque não tinha se vacinado mesmo. Então vacina, cara, vacina não vai te fazer mal não, vai prevenir. Leve, olha, se você não leva um filho seu pra vacinar e depois acontece alguma coisa, você vai carregar essa culpa pro resto da vida. Agora, quem carrega a culpa de muitas mortes é esse tal de Bolsonaro aí. Esse cara tem que ir preso, gente. Esse cara é um criminoso, sabe? E você que acreditou nele e que não se vacinou porque o nosso mito diz que não era pra vacinar, você só é um otário. Só isso que você é, entendeu? Agora o Brasil tá entrando em outros tempos, felizmente. Felizmente. Vai voltar à normalidade. E essa família aí que passou, né? Tem que ir pra cadeia. Isso aí. Quer dizer que o genocida se vacinou e bradava aí pelos quatro cantos do Brasil que ninguém tinha que se vacinar. Eu não me vacinei. Mas ele colocou sigilo de 100 anos no cartão de vacinação. Lembra disso? Pra quê? O correto era ele simplesmente mostrar. Aqui, ó. Eu não me vacinei. Vocês também não precisam se vacinar. Ele escondeu. Ele tomou a dose única da Janssen, se vacinou e você ficou aí tomando Ivermectina e Cloroquina, cagando lombriga aí, né? Pois é. É isso aí. Aproveite o carnaval. Muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike. Muito obrigado por assistir. Thank you very much. Fui.